Boa noite a todos, todos estejam bem-vindos ao terceiro e ao último dia do 8º Festival de Contribuídos ao Desafio. Espero que todos tivessem gostado de primeiro e de segundo e que gostem mais ainda de terceiro, para que a gente tenha continuação desse festival e sempre com muita gente a contribuir para eles. Por exemplo, a gente vai dar o início à contoria hoje com o Fábio Henrique e o Lepersa Arbergaria. E eu vou pedir a todas as pessoas, já pedi ontem, que tenham cuidado e respeito pelas outras pessoas, por causa do barulho. Há uma coisa que eu estou sempre em cima, mas, infelizmente, há sempre aquilo que não consegue estar ganhado. Mas eu pedia, por favor, que mantessem, que não fizessem muito barulho, pelo menos, para que as pessoas não se aborreçam e desistem. Obrigado a todos e que todos gostem mais deste dia. Obrigado. 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 As saudades são plantas Que neste jardim colhi E eu já sinto tantas E ainda estou aqui Tu tens antes de partir Saudades da multidão E eu queria vos pedir Mais um pouco de atenção Gostei de estar neste jardim De gente tão educada Mas tudo tem princípio e fim Não podemos fazer nada Nem faz homem, nem mulher Mas tenha-se certeza, talvez Que pro ano, se Deus quiser Tu has voltado outra vez Já te estou a perceber Os versos que trazes na bagagem E também ouvi dizer Que me pagavas a passagem Era este o meu empenho Não era um caso estranho Mas, oh Fábio, eu já tenho Filhos com dúvidas do teu tamanho Junto a vocês Junto a vocês Eu acerto Eu acerto Lu Pérsio, eu gosto de ti E tenho sempre E tenho sempre o peito aberto Para voltar aqui Peito aberto e coração Fala assim Fala assim Quem considera E tens aqui A minha mão Sempre pronta Tu espera Voltar é o meu querer Voltar é o meu caminho Só para voltar a ver Quem me deu tanto carinho Gostaste porque eu vi E todos a vi Eram assim Se foi Gosto Para ti É um orgulho Para mim Este lugar Não É esquecido Este lugar Dei Chame em brasa Porque aqui fui Recebido Como se estivesse Em casa Os novos E os antigos Todos os Que estão aqui Mostraram Mostraram Ser teus amigos E não se esquecem Sem de ti Cantei 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 Para altos E para médios E para os mais baixos Que aqui estão E assim E assim Levo Os remédios Os remédios Gravados No coração Nos remédios Da lagoa Tens aqui Tens aqui Tua morada Tua morada Porque és boa Pessoa Uma joia Educada Quando aqui Cantar Venho Por seis Vezes Já Cantei Apenas Dou tudo Do que tenho E tudo Aquilo Que sei Dás-nos Tudo Com prazer És um Rapaz Tão Querido E se a ninguém Ofender Tu também Não és Ofendido Quando venho Aqui Cantar Perante Este Serão Deem-te Sempre Agradar Todos Os Que Aqui Estão Tu Agradas Em geral Mas Às Vezes Não Nos Convém Que Há Horas Que Nos Calha Mal E Outras Que Nos Calha Bem Mas Há Horas De Tanta Fé Há Horas Em que É Perfeito E Outras Horas Que O Barulho É Uma Falta De Respeito A Gente Sabe Que Eva Sim Não Precisas Dar Descarte Mas O Bom E O Ruim Encontra-se Em Toda Parte Mas Há Quem Se Está Diver Diver Há Outros Que Aqui Nos Seguem E Há Outros Que Querem Ouvir Mas Com Barulho Não Conseguem Mas Vás Prestar Atenção Que É Preciso Ter Orgulho E Quem Não Tem Educação É Que Isto A Fazer Do Barulho Estiveste Bem Neste Dia Cantaste Por Este Som Para Quem Ama Cantoria O Silêncio É Que É Bom Para Ninguém Discutir Nem Senhores Nem Senhora Aquele Que Não Quero Vir Por Favor Vá E As Embora O Homem Não Leves Demora Cuidado Com Esta Ideia Porque Algo Antes De De Embora Ainda Dá-te Uma Tareia Eu Também Já Fui A Terceira Como Ele Viu Aqui O Barulho Desta Maneira És O Que Nunca Vi Cantas Assim Os Teus Reveses Aos Teus Versos Dá-te Afolho Mas Descansa Que Às Vezes Lá Também Há Barulho Mesmo Num Dia De Festa Não Se Cantou Deus Dará Gente Mal Vi Que Não Presta Aqui Também Alá Falaste Sem Ter Fim E Até Levaste Louvores Homem Deus Fez O Mundo Assim É Igual Nas Novilhas Dos Açores E Lá Diz O Evangelho Que O Padre Reza Provo Que O Novo Respeita O Velho E O Velho Respeita O Novo É Assim Este Meu Jeito É Assim O Meu Cantar Aquele Que Me Dá Respeito Também Gosto De Respeitar Respeito O Novo E O Antigo Respeita Homens E Mulheres Que Tens Aqui Um Povo Amigo Para Tudo Quão Tu Quiseres Respeito Respeito Povo Que Me Acalmas Respeito Quem Faz O Seu Papel Respeito Todas as Almas Respeito Respeito Aquele Que É Fiel Por Respeito Peço Palmas Para O Cantador De São Miguel Vê Vê Como Eles Estão A Dar Isto É Gente Hospitaleira Que Nos Sabem Respeitar Nem Que Seja Noite Inteira Mas Vão Dar Palmas A Debrar Para O Rapazinho Da Terceira Respeito A Respeito Minha Vez Respeito A Tua Canção Respeito Respeito A O Português Respeito É Esta Nação Por Respeito Respeito Levo Vocês Guardados No Coração Fizeste Serviço Bem Feito A Tua Hora Foi chegada Comigo Comigo Cantaste Direito Comigo Tu Não me ouve Vem Deste Em Nada Se Me Faltasses O Respeito O Respeito Dava-te Marrapada Esta foi a sensação O Ouvir-te Assim Me Convém Sei Que Tu És Um Brincalhão E A Brincar-te Sabes Bem Nasci Num Berço De Educação Aprendi A Não Mal Tratar Ninguém Por Isso Tens Esta Vantagem De Ser Pessoa Verdadeira E O Povo Presta Homenagem A Gente Desta Maneira E Deseja Boa Viagem De São Miguel Para Terceira Tardo Tend 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 O que me magoa, nem o que provoca os tédios, por respeito vivo à lagoa e ao festival dos remédios. Disseste-me, ladra certa, que o povo gosta de ouvir, não foi nenhuma descoberta. Disseste o que estás a sentir, por isso a porta fica aberta para quando quiseres vir. Respeito o lupércio albergaria. Respeito os vossos louvores. Respeito a noite e o dia. Respeito os jardins de flores. Viva a nossa cantoria. Viva aos nossos Açores. Viva a raça verdadeira. Viva a raça verdadeira. Viva São Miguel. E à terceira. Viva, viva Portugal. Viva o mais lindo que azul. Viva. E à borboleta. E à borboleta. Viva. Viva o nosso mar. E ao peixe que lá navegou Viva o José Raul E a quem lhe ajudou O José Raul é uma riqueza E a sua alma não se muda Na alegria, na tristeza Há muitas sem de que cuidem Mas ele é que para cá despeçam Há só alguém que lhe ajuda Viva as nossas brincadeiras Ao povo de lado a lado Viva as nossas maneiras Fos-te sempre bem educado Viva as nossas bandeiras Cada uma com cuidado Viva a vocês e as cozinheiras De nossa parte Obrigado 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 Obrigado